Fala galera, o Russell, o player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhotinho, de Triceratops, estou aqui com uma mini, mini, mini família, tem 3 filhotinhos aqui contando comigo, na verdade tem 4, porque tem um intruso aqui ó, como vocês podem ver ó, pequenininho também, ele tá nos acompanhando aqui, é um Diablo Ceratops filhote, e aqui está o nosso pai aqui que está nos protegendo, ali tinha, ali tá ele ó, ali tá o Acron, então a gente vai ter que... Má cuidado, porque o Acron tá meio que rondeando esse território, a gente vai ter que se cuidar, ou se não sair daqui justamente para deixar para o Acron, né, para ele não querer caçar a gente quando ficar com fome, então a gente meio que deixa aqui para ele, tranquilo, a gente sai, o problema é que não tem muita comida por esse território, então aqui meio que tem uma escassez de alimento e a gente vai ter que sair, então se a gente sair, vai acontecer da gente ficar com fome no meio do caminho, então a gente tá esperando crescer um pouquinho aqui ó, eu tô com 0,9, já vou crescer aqui para subir daqui a pouquinho, ali na frente tem alimento, mas como eu disse é meio perigoso por causa do Acron que fica rondeando aqui o território, né, mas não tem o que fazer, a gente tem que se alimentar, ali o nosso pai já conseguiu eliminar dois carnívoros que tentaram nos pegar, ali tem um Giganotossauro e lá tem um Rex filhote lá do outro lado, então pelo menos tem carcaça aí para o Acron, né, comer um pouquinho, caso fique com fome, mas não dá para sorrir muito para sorte, né, no caso, vamos comer aqui ó, que aqui tem alimento, que como eu disse só aqui tem bastante comida, mas quando a gente for sair talvez a gente não encontre, ou tenha uma dificuldade maior no caso, não que a gente não vai encontrar, né, mas vai ter uma dificuldade maior, deixa a gente se alimentar, ou se não, se a gente dá sorte aí, só sair aqui um pouquinho, dar os passos e a gente encontra, mas é meio difícil encontrar nessa parte aqui que a gente está, por isso que aqui perto dos laguinhos é mais fácil, né, de sobreviver, e é por isso que tem bastante carnívoro em volta. Nosso pai está nos acompanhando aqui, eu só vou tomar água rapidão, observar em volta, né, para ver se não tem mais nenhum carnívoro por aqui, por enquanto não tem nenhum, então está tranquilo, vamos só tomar água. E aí está bem atento, esse pai aí é bolado, galera, esse é sinistro, é sinistro, vamos ficar aqui junto. Por enquanto, pelo que eu percebi, é que a maioria é meio que macho, eu estava dando uma conversadinha com eles aqui também, não dá para saber ainda por causa da skin, né, mas a maioria aqui é macho, e se eu não me engano eu estou do FM, aqui ó, olha o tamanhozinho dele, olha aqui ó, pequenininho, é um intruso, né galera, é tipo aquela história do patinho feio, não sei para quem conhece, e daí no final, né, na verdade não era um pato, era um cisne, né, já dei spoiler aí para quem não conhece a história, mas é quase igual, galera, é tipo um intruso aqui no meio da família. Vamos ficar junto aqui. Já vou dar um gritinho. Tem um gritinho aqui, né, para simbolizar, e vamos deitar. Beleza. Agora a gente vai ficar recuperando aqui, na verdade a gente já está 100% tudo, né, a gente só vai estar esperando mesmo, daqui a pouco a gente virá sub. Eu acredito que tem um dos nossos membros aqui da família, que já está quase sub, ele já deve estar 9,98, deve estar uma coisa assim já. Então a gente já vai ter mais um para nos defender aí. Vai ser muito bom. O Acro está sentado lá, eu estou enxergando ele daqui, está na sombra lá, atrás da árvore. Então daqui a pouquinho ele pode se levantar e querer caçar a gente. Estou vendo um dinossauro descendo a montanha agora. Ih, galera, eu acho que é um alossauro. É um alossauro mesmo, galera. Eu vou ficar deitado aqui e não vou gastar minha estamina para a gente correr. Qualquer coisa. O Acro está em posição de bote. Ali está o alossauro, ele já chegou para tomar água. Ih, galera. Vou gritar 4 aqui. Gritei 4. Estou pedindo socorro aqui. Ele está embaixo aqui. Até o Diablo Ceratops está embaixo. Ô, o Acro, vai pegar, vai pegar. Vai pegar o alo. Pegou. Caraca, vai pegar o alo mesmo, velho. Vou ameaçar. Eita, eita. Está chegando perto. Isso, isso. Ai, caraca. Ele está perdido aqui. Ele está perdido. Aqui. Aqui embaixo aqui. Aí. Deixa eles lutarem entre eles, né? Carnívoro contra carnívoro ali. Ih, eliminou? Acho que eliminou. Aí, ó. Eliminaram o alossauro. Beleza. Está comendo ali o alo, aliás. Agora o Acro tem uma carcaça grande. Então não vai ser problema para a gente. Perfeito. Estamos salvos, né? Estamos salvos aqui. Então o filhotinho desceu ali para eu tomar água. Vou descer também para eu tomar água. Agora está mais tranquilo, né? Porque como o alossauro... O alossauro não. É. Como o alossauro morreu, o Acro eliminou ele. Agora está cheio de carcaça. Tem a carcaça dos filhotes aqui, que o Trike eliminou, né? O nosso pai. E também tem as carcaças... A carcaça do alossauro, no caso. Então a gente está bem. Está safe agora. E tem comida ali em cima ainda, eu acho. Dá para a gente ir tranquilamente, sem o alossauro nos aportunar, né? Deixa eu subir aqui e comer. Olha o filhotinho. Vem filhotinhos. Vamos lá. O que ele está fazendo? Eita. Eu achei que tinha ouvido alguma coisa aqui. Vou comer. Deixa eu me alimentar mais. Agora a gente está mais tranquilo. Nem precisa sair daqui. Agora que tem a carcaça do alossauro. Então está bem de boa agora. Está bem tranquilo. Só continuar com... Ih, já acabou a comida aqui. Coitada, galera. Vamos ficar tranquilo agora. Eu vou deitar e recuperar. Essas plantinhas que tem essas bolinhas vermelhas, galera, são comestíveis. Então... Ah, e lembrando que vocês podem ligar o faro também. Beleza? Assim vocês vão achar elas mais facilmente. Aqui, como eu já sabia que tinha, então está tranquilo. Não precisamos utilizar do faro. Vamos subir aqui, ó. Ficar aqui com o nosso pessoal, né? Nossa galerinha. Observar em volta. Agora tem um Berionix ali. E tem um Giganotossauro expulsa... Ah! Eu tinha visto o Acro correndo, galera. Então era por causa disso. Agora tem um Giganotossauro aqui. Ah! Pelo menos ele tem a carcaça do... Do Alossauro, né? Mas agora o Acro está fora do território dele. Tem um Berionix ali também. Olha, e tem um Herodromeu, ó. Olha na frente. Ih, galera. Sério. Perigoso demais, ó. Olha, ó. Ele está ameaçando o Gigan. Ameaça ele também. Vamos ameaçar. Ajudar aqui o pai, né? Eu vou ser uma fêmea agressiva. Aqui, ó. Aqui, ó. Ameaça ele. Todo mundo está ameaçando, mas atrás do pai, né? Vamos ficar juntos. Olha, ele só está procurando, galera. Ele está pensando se vai atacar a gente ou não. Eles já... Caraca, eles já comeram a carcaça do Alossauro. Por isso que ele está rondeando aqui. O Berionix está ali no laguinho. Olha, ele já comeram. Está lá a carcaça, aliás. Estou vendo aqui. Ih, galera. Vamos correr, né? Ele está muito perto. Ele está ali atrás. Ele está agachado. Olha, galera. Olha, galera, galera, galera. Olha ele passando. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Juntos a gente é mais forte. Não vou nem ameaçar, né? Para não intimidar. Vamos deixar ele na dele. De repente, ele pega o Berionix que está ali na água. Sei lá. É que o Berionix é difícil, né, galera? Ele pode entrar na água e acabar bugando a carcaça. Então, para ele, realmente, de fato, é bem melhor caçar a gente do que o Berionix. E agora estou 0,93. O outro cara, eu acho que ele está esperando a gente ficar grande também. Ao invés dele ficar grande agora, ele está esperando. Ou ele ainda não upou, né? Ele está tipo 0,99, eu acho. Vamos ficar deitado aqui? Não sei se o Giga vai querer pegar a gente. Mas é perigoso, né? Mesmo assim. Vamos ficar atentos. Ele está se aproximando. Todo mundo se levantou agora. Olha, ele está se aproximando. Vamos gritar. Ah, galera, olha ele. Ele está só em volta. Ele fica brincando, né? Tipo, ele vai para lá, passa perto. Aí sai. Momentos de tensão agora. Agora ele foi de fato, né? Foi para lá. Mas ele pode se esconder, tipo, voltar e ficar agachado e a gente nem vê ele. Deixa eu ver se ele vai embora mesmo, de fato. Olha lá, ele está indo para trás, ó. Acho que ele está indo embora mesmo dessa vez. Não sei, não dá para ver. Agora se esconder atrás do arbusto ali. Ah, não sei, galera. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Opa, vamos continuar aqui correndo. Se a gente consegue chegar na fase de subir adulta, vivo. Acho que sim. Tem bastante comida até ali atrás? Até o diabo Ceratops vai ficar adulto aqui com nós. Tem que comer ali. Eu vou comer também. Vou dar uma mordida e voltar ali para a família. Antes que o giga volte. Vamos nos alimentar rapidamente. A partir do momento que a gente ficar subido, a gente já consegue até peitar um Baryonyx, galera. Acho que a gente consegue peitar ele. Então, o Baryonyx já não vai ser problema. 0,94. Quase 95. O Baryonyx está comendo ali as carcaças dos filhotes que eu tinha avisado no início, né? Que tinha. Que o Trike tinha eliminado dois. Ele está tentando comer ali agora. O bom que ele tem comida, ele não vai querer pegar a gente. Vai estar tentando comer ali ainda. Mas eu acho que ele não vai tentar pegar a gente, já que tem o Trike grandão aqui, né? Ele não vai querer se arriscar. Por enquanto, a gente está safe. Vou dar um grite. Vou dar amizade. Olha lá, apareceu um Carnotauro lá. Filhote, está lá correndo. Daqui a pouco a gente tem que tomar água. Então, a gente vai ter que descer ali para o território do Bary. Que está localizado na água. Opa! O cara virou sub aqui na nossa frente. Olha, ele virou sub na nossa frente, galera. Aí, ó. Temos um sub agora. Como eu falei, ele já estava quase upando. E eu também. Agora estou 0,947. Ainda tenho uns 10 aí para upar. Tipo 0,05 no caso, né? Quase 0,05. Ainda faltam alguns. Mas daqui a pouco a gente vira sub já. E continuamos com a nossa família aqui, né? Quase upando. A gente quase foi pego aí por um Acro. Vimos aí, presenciamos uma batalha épica entre Acro e Halo. Quase que ele veio para cima de nós ainda. Chegou o Giga ficando incomodando em volta, né? Querendo nos pegar. Eu sabia. Ele quer nos pegar, galera. Ele quer. Ele queria. Só ele está tentando ver se alguém ia vacilar alguma coisa para nos pegar. Agora eu estou 95. Agora sim, falta 0,05. Para a gente upar. Quase. Daqui a pouco o Diablo também upa, né? Lembrar disso. Vamos ficar juntos aqui, ó. Os Ceratopsidius aqui nesse servidor, eles meio que se ajudam. Podem ficar juntos, pelo menos um do outro. E a nossa família aqui da Trike, o limite é 4. Mas como o Diablo não é da família, né? Então ele pode ficar junto. Não tem problema. Olha o que que acabou de chegar aqui. Um Parasauro. Agora nós temos um Parasauro, um Diablo e nós de Trike, né? É quase aqui uma versão 2 do Vale Encantado. Isso é épico, né? Só filhotinhos aqui, ó. Filhote de Para, filhote de Diablo, filhote de Trike. Estamos bem de boa. Agora está o Acro ali tomando água junto com o Baryonyx. Então a gente vai ter que cuidar isso. Vou pedir ajuda aqui. Chegou outro... Para? Ou é o mesmo para? Não, é o mesmo para. Eu quero água. Tem que tomar água. O problema é que é perigoso. Está todo mundo vindo tomar água. Vamos lá. Vou ficar junto aqui, ó. Estou quase upando. 0,95. Quase. Olha o Bary, olha o Bary, olha o Bary, olha o Bary. Olha o Bary se aproximando. Opa! Carnotauro. O Carnotauro viu o Trike maior chegando aqui atrás e recuou. Todo mundo tomando água agora. Está ameaçando. Ele não está gostando dos carnívoros em volta. Olha o Bary ali, olha o Bary. Só no Spray, só no Spray. Opa! Opa! Ele só quer dar uma mordida esse Bary. Deixa eu dar mais uma lambida na água aqui, só para ficar 100% de fato. Olha ele ali. Ai, caraca, ele está muito próximo. Não! Pegou. Ele acabou de matar o para que estava do nosso lado. Ali o para morto. Ai, caraca, volta. Ele acabou de matar o para, velho. Ele tem socorro. Ih, agora está perigoso, galera. Está o Carnotauro ali. Filhote, no caso. O para acabou de ser morto. Acabou o Vale Encantado, pessoal. Acabou. Coitado. Vamos ficar juntos. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários o próximo episódio que eu vou estar postando aí, se vocês quiserem. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Facebook e o Instagram. E também, não se esqueçam aí de deixar o seu likezão, principalmente ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau. Fui!